É o canalha O canalha é viciante Tem que dar se sentira, mulher Papo viciante, papo viciante Viaja aí, ó Tô viciada no seu colo, não quero mais levantar Tô viciada no teu colo, não quero mais levantar Caralho, eu vou falar Caralho, vou te falar Caralho, vou te falar Se você tá, ninguém vai se batirar 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 Bota, bota, sem parar Bota, bota, sem parar Se eu sentar, ninguém vai se batirar Bota, bota, sem parar Bota, bota, sem parar Se eu sentar, ninguém vai se batirar Tô viciada no seu colo, não quero mais levantar Caralho, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar Viciou, fudeu Cê pra, cê tá nem defrase vai tirar Bota a boca sem parar Se Deus te dá nem deará se vai tirar Bota, bota, se parar, bota, bota, se parar E Deus te esbarra, nem que das que vai se dar Sentou, se apaixonou, sentou Love, sentou, se apaixonou, sentou Doi, sentou, se apaixonou Sentou, se apaixonou, sentou, se apaixonou É o pirocão da mão 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 Sentou, se apaixonou 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 É o canaia